O empresário Carlos Roberto Martins foi recebido com muito carinho por familiares e amigos na delegacia. Ele chegou escoltado por policiais. Durante toda a tarde, os parentes ficaram em vigília à espera dele. Enquanto aguardava a chegada do marido, dona Neide contou detalhes do sequestro que abalou toda a família. E disse ainda que os sequestradores já estavam observando o empresário dentro da igreja onde eles estavam. Eu pensei que não ia sair vivo não, porque eles toda hora estavam falando de atirar na cabeça, matar a família toda. O comerciante foi sequestrado após ser assaltado na noite de domingo, no momento em que chegava em casa com a esposa e a filha em Petrolina de Goiás. Câmeras de segurança registraram o momento do sequestro. O filho do empresário conta que durante a ação dos bandidos, eles fizeram várias ameaças pedindo dinheiro. Já mandaram um vídeo dele, que falaram que queriam quantia de 200 mil para liberar ele. E aí? E que senão não ia ter um final feliz. Durante o assalto, o empresário foi agredido. Ele levou coronhadas antes de ser sequestrado, mas relatou à polícia que após o sequestro não foi torturado, amordaçado ou ferido. E aí? Tchau.